olá pessoal do youtube tudo bem com vocês espero que sim como é que vocês estão gente? como foi o dia dos pais para vocês? ganharam muitos presentes? comenta aí, quero saber ok vamos ao vídeo pessoal eu ganhei essa samambaia aqui ela estava muito 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 feia mesmo muito deteriorada na verdade nem ganhei eu achei ela lá no meio do corvo lá e eu fui lá e busquei ela ela não tem nada de terra nela bem meninas como eu ia dizer aqui para vocês não tem nada de terra dentro dela a pessoa não queria mais é porque ela estava bem feia mesmo e eu falei não eu quero vou levar e aqui eu cheguei que tem uma poda de limpeza nela não estava assim não tá gente estava muito feia mesmo tirei muito muita coisa muito lixo dela muito mesmo então é ela ficou assim só que não tem nada de terra tá vendo o vaso dela aqui ó tá até quebrado mas aqui eu vou passar um arame aqui vou emendar ele que eu não quero não vou perder o vaso que eu não vou comprar vaso um vaso esse está entre 9 e 10 reais e eu não vou perder esse vaso então assim eu já dei uma bola de limpeza nela ela ficou assim tá até bonitinha mas o que que acontece ela tá muito over né muito cheia então a gente vai tirar uma muda dela eu vou tirar uma aqui vou tirar uma muda dela plantar em outro vaso e depois eu vou fazer mais uma 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 duas 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 muda porque eu vou deixar uma mesmo aqui no chachi para ela voltar a subir de novo eu consegui salvar ela desse tanto aqui terra não tem nenhum então hoje vou ensinar pra vocês como é que vocês vão tirar a muda dela e ela é bem linda pessoal bem grandona eu entendi a mulher porque a mulher não queria mais ela porque a mulher tem muita planta muita mesmo e ela ficou do lado de fora lá tipo uma calçada pegando só sol só sol ou a pessoa pôr lá depois que ela ficou feia a pessoa não teve tempo de cuidar de tirar o lixo dela de fazer limpeza porque tava cheio de galinho seco desse galinho aqui ó cheio desse galinho aqui é cheio de folha quebrada folha amarelada folha quebrada tava assim bem feia mesmo tava as raízes tava ultrapassando o balde já e a pessoa acho que desistiu dela e largou lá então eu fiz né eu peguei aí que não tinha que ela não tinha que não via água nem 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 sei quanto tempo tinha eu pôs ela dentro do corguinho lá que eu levo os cachorros pra tomar banho né ela se hidratou e eu trouxe ela agora eu dei a limpeza nela agora eu vou tirar as mudas dela e eu vou fazer outro vaso outro vaso eu vou usar a faca pra cortar e aqui ó já tava já tinha ultrapassado isso aqui já tava bem 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 mesmo quem tem uma tesoura de poda é bem melhor né só que eu não tenho bem pessoal voltando aqui fez desculpa aí é porque o leiteiro resolveu de passar logo agora aí eu já tô cortando aqui já tá quase saindo ó não tem problema nenhum você tirar tá porque você vai a sua planta vai amar porque ela vai ganhar mais mais espaço pra ela ó aqui ó você vai tirar desse jeito aqui ó com o pedaço do sabe a chaxinha raiz tudo certinho você vai cortar mesmo o homem da faca não tem tudo pra dó não então eu tirei essa aqui e eu vou deixar eu vou deixar essa aqui que ela vai voltar a reproduzir ela vai voltar a subir e quando ela voltar tudo, aí eu vou tirar mais essa daqui, porque ficou duas, tá vendo pessoal, ficou duas, ficou esse, e esse aqui, e esse montinho aqui, então as folhinhas aqui, então aqui, vai que você vai perder algumas folhas, mas faz parte, você tira com o máximo de cuidado que você puder aí, pra não perder muito, mas é impossível você não perder nada, você sempre perde alguma coisa, tá, então aqui ó, já tem esse vaso aqui, e de onde que veio esse vaso, gente, não sei de onde veio esse vaso, mas foi doado também, tá gente, eu não comprei esse vaso não, eu devo ter achado ele com alguma coisa, não lembro com o que foi não, só lembrar do que eu faço pra vocês, tá, eu já coloquei tijolos lá dentro, ó, bastante tijolo, ó, já cortei um coco que eu achei ali no lixo, já piquei todo o coco, já tirei toda a fibra do coco aqui, ó, que eu ia precisar, aqui do meu lado da minha casa tem um barzinho de água de coco, ó, já tirei tudo, eu usei o coco verde mesmo, por quê? é mais fácil de você manejar esse coco verde, isso aqui vai funcionar como, primeiro, um chastinho, as raízes vão se entranhar aí, né, vai se entranhar aí, é, ó, coloca aí bastante, tanto que você quiser aí, tá, e também vai funcionar com o maduro, e que a casquinha do coco pode estar até molinha, aqui ó, o coco de dentro, isso aqui vai ajudar também a manter a terra úmida, e com o tempo, isso aqui vai sumir na terra, a terra vai dar conta disso aqui, ah, o que é interessante desse coco, se ele fosse pra natureza inteiro, ele não se decompõe nunca na vida, ele mumifica, aonde ele cair, ele mumifica, e aquilo não, a natureza não acaba com aquilo não, aquilo fica lá pro resto da vida, e já assim, ele vira adubo, ele vira, uuuh, ele vira uma série de coisas aí, que você pode fazer, com as suas plantas, pode fazer chastinho, pode fazer, porque o chastinho tá proibido, né, pessoal, o chastinho é uma planta, né, não é nem um vaso qualquer, ele é uma planta viva, ele é o samambaião, né, aquela samambai grandona, que ele vai lá na floresta e corta a copa daquela árvore, faz um chastinho, e uma árvore daquela demora 50 anos pra... pra viver, pra ficar uma árvore, e o cara vai lá, corta e vende por 15 reais, né, gente, ainda bem que tá proibido isso, eu nem sabia que era assim, mas ontem eu tava pesquisando, e viva, eu falei, nossa, gente, que pecado, né, bom, então, vamos aqui, o que vamos, ó, já coloquei tudo aqui, vou colocar esse resto de terra aqui que saiu dela, pra não perder, ó, porque tem muita fibra aqui, ó, pessoal, tem jeito, ok, é, eu vou colocar um pouquinho de terra, ó, terra normal, já ali da casa mesmo, se eu tiver terra preta, ou, 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 como que fala, ou uma terra pra samambaião, é ótimo, perfeito, mas aqui, a dica que eu tô dando pra vocês, é pra vocês não gastar com nada, nada, esse vado, não sei de onde que ele veio agora, não me lembro, mas se ele não tivesse aqui, eu ia tá usando um tique boa, de remaceante, do que fosse, é, esse aqui eu ganhei, eu achei lá, eu ganhei, eu tava no lixo lá, mas eu pedi permissão pra dona, todos os dias, pra trazer, tava no mesmo lugar que aquele comigo, ninguém pode chegar, a gente tava lá, é, então, mas como ele tava na porta da casa da pessoa, na calçada, assim, mais lá na rua, né, eu pedi, né, aí eu ganhei, a mulher, tinha tanta planta lá, acho que ela não tava nem mais tempo pra cuidar as plantas, e eu não tinha nem um samambai aqui, gente, agora eu tenho um monte, eu mostro ali pra vocês, ó, agora eu mostro pra vocês, ó, vou tirar esse excesso aqui, ó, de, de raiz, vou achar mais, bem pequeno mesmo, pra ficar bem, a planta ficar livre disso, ó, cortei um pedaço aqui embaixo, ó, fica muito grande, ó, agora eu vou colocar aqui, deixa eu tirar um pouco de terra, porque eu peimo, ó, pessoal, se você tem uma samambai aí, você quer reproduzir ela, só você fazer isso, rapidinho, você vai ter um monte, talvez você goste da planta, aí não precisa ficar com medo não, põe até a faca mesmo, ó, deixa eu tirar essa daqui, e pôr ela no vaso dela, que agora eu vou encher essa parte aqui de terra, essa parte de terra ali, ó, tá, como é que ficou, vou tirar esses, e essas, essas sementinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, que fica no fundo, não fica nela, essas batatinhas aqui, tudo vira muda nova, viu, se você quiser plantar, elas tudo brotam de novo, ou brota, vou aproveitar isso, sobre se tava nela, acho que ela era de floricultura, pronto, ó, então ficou assim, nosso vasinho, tô comando bem aqui no centro, do vaso, ó, mais terra agora, terra normal, gente, porque essa aqui é uma cidade de terra mesmo, ela não vai te pedir muito nada não, um pouquinho mais um pouquinho, porque na hora que colocar água, essa terra vai descer um pouco, pronto, meninas, ó, tá aí nosso molde de samambaia, tá pronto, tá plantado, no novo vaso, só pra ela agora, independizou, saiu da casa da mãe, ó, tá aí nosso molde nova, ó, e ela é engraçado, que ela tem essas, na ponta ela abre, e faz isso aqui, bom, agora o que que eu vou fazer, nessa parte que sobrou aqui, desse outro vaso, nós vamos colocar 3x de terra, que é pra essa aqui, começar a soltar outros galhos novos, esse aqui é o lixo que eu tirei da outra, era muito, muito eu joguei fora, porque esse pauzinha, mas não, não joguei fora não, eu coloquei na outra ali de metro que eu tenho, que eu ganhei, ganhei a planta inteira da senhorinha lá, assim, muito graça nos seus maios, não faz isso, bom, agora, é só você regar, regue minha filha, regue, e fale com ela, olha, você ganhou uma casa nova, agora você vai independizar, agora você, é uma moça que vai morar sozinha, vai criar seus filhotes, pode regar bastante, tá, tem água, sai lá embaixo, todo dia você vai regar a sua mambaia, ou cedo, ou à noite, o ideal é você regar a noitezinha, né, que aí ela acorda toda revigorada, vai passar o dia inteiro, é, conversando com a outra aqui, perguntando a casa nova, deixa aí seu like pra nós, pessoal, se você gostou, se você tem aí, suas samambaias, ó, um pouquinho pra vocês, eu vou fazer uma, e agora duas, nós não temos mais uma, mas só não vai, nós tem duas, ó, olha que legal, que não acontece, aqui agora ela vai encher de novo esse vaso aí, que já também vai encher, depois você vai abrir e tirar mais mudas, se você quiser, né, quantas você quiser, e, prepara que a sua mamba vai ficar assim, você vai ficar todo sujo mesmo, não tem jeito, ah, tá, o que eu quero falar pra vocês, ai, gente, eu fui no Leroy Merlin, que eu sou curiosa, né, pra ver o preço de uma treliça, que é aquele, que é de pau, que sim, ó, que você coloca, pra, pra, pra as trepadeiras subirem, eu fui de curiosa, porque eu também, eu não sabia, eu sabia que eu não ia comprar aquilo, mas eu fui pra passar a informação, mas, mas pra passar a informação pra vocês, é, tava assim, em torno de um metro e meio, de, um metro e meio por um metro e meio, tava em torno de 50, 60 reais, dependendo do material, tinha uma, até de 200 reais, não entendi aquilo, e, eu, 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 lógico, eu não vou pagar 200 reais na treliça, porque é só pedaço de, são pedaço de madeira enrolado no trem, tá, só que aí eu tinha aqui, tá vendo ali, ó, eu tenho aqui no lote de cá, onde eu criei as galinhas, com mais, um pé de sabugueiro, um pé de sabugueiro, tem que ver que a treliça é estranha aqui, esse pau aqui, ó, eu tenho um pé de sabugueiro aqui do lado, aqui, eu tenho um pé de pequeno, não sei se você já viu ele em outros vídeos, e esse sabugueiro já deu essas, essas, esses pau aqui, já tava lá em cima, esses pau, ainda tá lá o pé lá, e eu vou mostrar pra vocês, e eu falei, ah, que nada, eu não vou comprar a treliça não, vou fazer a minha, aí eu fui lá, peguei vários, vários pau dele, várias, 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 dele, e, e, e tô fazendo a minha própria, então eu vou fazer, eu vou fazer do lado de cá, eu já comecei a fazer, vou mostrar pra vocês, ó, ali ó, tá vendo, até lá em cima lá, várias de sabugueiro aqui, eu peguei várias aqui, ali no chão ali, o pé dele, tá aqui, do lado aqui, onde as carinhas ficam, eu vou mostrar pra vocês, então eu mesmo, tô fazendo a minha treliça, ó, que eu tô na trepadeira, que tá subindo ali, e eu vou pôr ela, bem aqui embaixo aqui, pra ela subir aqui, olha lá, essa bombaia de metro, gente, olha lá, vou mostrar pra vocês, e eu vou fazer ela aqui, ela vai vir aqui, ó, na área aqui todinha, aqui em cima aqui, ó, que vai descer aqui também, ó, nessa parte aqui, vai ficar igual aqui, porque a trepadeira lá, eu quero que ela passe isso aqui tudo, porque a trepadeira aqui, eu plantei, deu certo, aqui ó, na treliça, ó, gente, eu peguei o aramezinho aqui, ó, e eu tô, eu mesma tô fazendo a minha, enfiei aqui no, enfiei aqui no buraco aqui, do muro aqui, ó, ó, pra lá, marrei o arame aqui, aqui, e tá ficando assim, aí eu vou pegar lá agora, uns galhos mais finos, pra mim, passar ele aqui por dentro, porque quando ele tá verde, dá pra fazer muita coisa com ele, e, deixa eu mostrar pra vocês aqui, essa, ó, aqui gente, ó, o que eu ganhei, ó, eu ganhei ela todinha, desse, só, num balde, olha o tamanho dela, ó, um balde de metro, e aí, aí eu tinha essa caixa de sopor aqui, que eu levava pra vender no terminal, essas coisas, e essa caixa tá furada, e eu usei ela, olha aqui, aí eu vou passar, esse, você não vai pra ali, pra treliça, pra, pras folhas dela ficarem pra ali, não, não cair, não quebrar, porque, gente, olha o tamanho das folhas dela, ó, ó, a gente tem ela lá na frente, um balde de metro, metro e metro, né, aí aqui, eu coloquei, pra aproveitar o vaso, eu coloquei essas, essas, essa estrapadeirinha aqui, pra elas enraizarem, pra eu passar ela pra um vaso depois, e eu também coloquei essas, essas mudas de folhagem aqui, pra, pra elas enraizarem, porque elas são mudinhas, sabe, ó, então aqui, quando a minha treliça estiver pronta, aí eu mostro pra vocês, como é que ficou, porque é o sabugueiro, tá, é o pau do sabugueiro, que faz isso, eu tenho essa árvore ali, aqui, ó, a minha, a minha, a minha, a minha tapadeira que tá subindo aqui, vou mostrar pra vocês, se dá pra vocês ver, aqui, ó, eu plantei ela aqui, e ela tá, ela já tá lá, ela já tá ali em cima já, isso aqui, ó, vou ver se dá pra vocês ver, isso aqui, ó, é uma lágrima de Cristo, não, amor agarradinho, né, que dá aqueles cachos rosa, quente de abelha, então, que eu tenho duas trepadeiras aqui, que eu vou passar ela pra, eu vou levar esse cachote pra lá, e olha só, pessoal, onde é que a minha trepadeira já tá, eu vou mostrar pra vocês, aqui, ó, ó, isso aqui, não, só pra ver de cá, ó, aqui é ela, ó, ela tá subindo aqui, ó,